Me luta a paz E eu Sou o Gonçalo A bebê com as luzes virais José Pedro Zé E eu estou em ordem Tenta terra e junta Me ajudei a justiça Que são passos Do céu da sua boca Meus lábios decolam A nuvem do meu beijo E coros e braços Essa barção glória Que tem vários planetas Constitui os erros do nosso E eu estou em ordem